Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui trazer a oportunidade pra vocês, atualizando vocês com as novidades de Mozão Moda Feminina. Ele está com novidades pra esta semana, que são esses vestidos midis em listras, gente. Isso aqui é coleção nova por R$15,00 no tamanho midi em listras. Vai ter também liso. Ele midi, liso, também fica de R$15,00. Tanto ele listra quanto ele liso, eles são no caneladinho premium, que é aquele caneladinho com toque de algodão, macio, confortável, zero transparência. São variedades enormes de modelos vestidos e conjuntos midi por R$15,00, certo? Aí a coleção linda, que também está pra semana, como vocês viram, os de listra. E também tem um liso opcional pro cliente. São vários modelos. Eles vestem um tamanho único, mas vestem o R$38,00 até o R$42,00 tranquilamente. Com bastante variedades em modelos, cores incríveis, pra você poder aproveitar, levar pra sua loja e arrebentar nas vendas. Até porque esse modelo, gente, tá super em tendência. É uma peça aí que não dura na sua loja, no chante e vende, porque elas estão sendo as campeões. Olha só, essa linda coleção também, em Cire, no corinho fake, está sendo uma coleção linda também. O pessoal tá procurando bastante. Eles ficam de R$15,00. Aí são vestidos, conjuntos, e fica de R$15,00 também. Tanto os vestidos, quanto os conjuntos, no Cire, corinho fake, pra vocês aproveitarem. Eles vestem um tamanho único, mas também vestem o R$38,00 até o R$42,00 tranquilamente. Com bastante variedades em modelos. Muito lindo, gente. O bom aqui é porque você pode misturar, mesclar o seu pedido, na hora de você fazer suas compras. Vai ter também uma variedade enorme de vestidos, conjuntos, de R$9,99. São esse modelinho aí que vocês estão vendo passar, gente. Que lindo. São mais de 30 modelos de vestidos, por R$9,99, no caneladinho premium, com toque de algodão. Variedades também em cores. Tanto modelos, quanto os cores. É uma variedade gigantesca. Eles vestem um tamanho único também. Veste o R$38,00 ao R$42,00 tranquilamente. Na hora de você fazer suas compras, você pode misturar, mesclar o seu pedido. Entre vestidos, conjuntos, midis, no C-Record e um fake. Nos vestidos de R$9,99, aqui no caneladinho premium. Muito modelo lindo pra vocês aproveitarem, né? Além de vestidos, também tem conjuntos de R$9,99 também, gente. Pra vocês aproveitar, estocar a sua loja e não perder tempo. Aqui é a oportunidade, a entrega deles. São super, super garantidas, confiáveis, certo? A mercadoria deles são toda trabalhada. Pra vocês aproveitarem, né? Além de vestidos, também, caneladinho. Tem os conjuntos, caneladinho premium. Conjuntinho de saia, conjuntinho de short. Vários modelinhos, variedade de cores por R$9,99. Não fica de fora. Eu tô passando aqui pra vocês o Instagram da marca, pra vocês irem lá acompanhar. E também os WhatsApps de venda. São dois números pra contato, certo? 819-9837-0029-819-9723-8940. Link do WhatsApp também eu deixo na descrição do vídeo. Que facilita na hora de vocês entrarem em contato, ok? Curta o vídeo, comenta, compartilha. Entre em contato, faz seu pedido. Envio, gente. Excursão, transportadora, representações, box. A partir de 10 peças, já faz o envio. E o cliente pode misturar e mesclar seu pedido. Então, corre pra moção moda feminina. Não perde tempo.